Presidente, boa noite. Em relação à PEC emergencial, o que ele saiu na reunião hoje falando sobre uma possibilidade de um curso a família estratégica? Queria saber a opinião dos senhores se em relação à votação amanhã está pacificada ou não se consiga tentar votar os dois grupos amanhã. Nosso propósito é da PEC 186 de 2019, cuja leitura do parecer foi feita hoje na sessão do Senado, pelo senador Márcio Bittar, é que haja discussão amanhã, uma discussão muito ampla. Eu até aumentei o prazo possível dos senadores para poder discutirem essa matéria, de três para cinco minutos cada um dos senadores. Ampliei a possibilidade dos destaques também, ou seja, poderão ser apresentados destaques de emendas até amanhã às 16 horas, que é o horário marcado para início da sessão e nós estimamos iniciar às 16 horas. E vamos fazer a proposta para que possa haver a quebra de interstício que seja votada a proposta de emenda à Constituição em dois turnos. Por que isso é importante? Porque a sociedade brasileira aguarda tão ansiosamente a vacina e o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial está contido no bojo desse protocolo fiscal que exige que haja-se a responsabilidade fiscal, essas contrapartidas, para que seja viabilizado o auxílio emergencial no Brasil. Então, o nosso propósito na presidência do Senado é ter agilidade nessa proposta de emenda à Constituição, considerando que o texto dela foi amadurecido e bem amadurecido pelo relator, junto com diversos líderes que questionaram, inclusive, a presença da desvinculação dos mínimos constitucionais de saúde e de educação, que foi retirado da PEC dentro de um ambiente de consenso, de um texto que seja um texto uniforme. Então, nós vamos buscar a aprovação da PEC amanhã no Senado e que ela seja encaminhada na sequência para a Câmara dos Deputados para a posterior promulgação dessa emenda constitucional. Em relação à reforma tributária, presidente, há previsão de alguma agenda essa semana ainda com o presidente Lira e com o deputado Aguinaldo? Sim, eu falei ao telefone ontem com o presidente Arthur Lira e vamos renovar aquele encontro nosso com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, com o senador Roberto Rocha, que são os dois relatores nas duas casas e na comissão um é presidente e o outro é relator, para a gente poder avançar na reforma tributária. É muito importante que haja o parecer da comissão mista e que aí inicie uma das casas de atramentação da reforma tributária. E, embora seja uma reforma muito complexa, nós assim reconhecemos, é preciso ter a escolha, a política é a arte de escolher e que nós temos que escolher com critérios técnicos, com fundamentos econômicos, ouvindo especialistas, um modelo que seja um modelo razoável de arrecadação no Brasil. Nessa vez, o governo vai ser repetado? Eu considero que o estabelecimento de prazo, como aconteceu naquela medida provisória, como aconteceu hoje, é algo positivo para poder instar a Anvisa a ter a maior celeridade possível na apreciação dessas autorizações e registros das vacinas no Brasil. Agora, o grande feito de hoje que eu considero, e quero aqui parabenizar a Câmara dos Deputados, em especial o presidente da Câmara, a deputada Arthur Lira, e o relator na Câmara, deputado Igor Timo, do meu estado de Minas Gerais, pela aprovação do PL 534 de 2021, de minha autoria no Senado Federal, e que foi também na semana passada aprovado no Senado Federal, que visa ampliar a escala da aquisição de vacinas e disponibilização de vacinas no Brasil, seja autorizando a União, Estados, Municípios e Distrito Federal a assumir os riscos inerentes e as responsabilidades inerentes a eventuais efeitos adversos da vacina, como também permitindo que a iniciativa privada possa adquirir vacinas para doação integral ao Sistema Único de Saúde, até que sejam vacinadas todas as pessoas do grupo prioritário do Programa Nacional de Imunização. Então, eu considero que essa foi uma grande realização hoje do Parlamento, aprovação pelo Senado, agora aprovação pela Câmara, e nós aguardamos de maneira muito otimista que possa o senhor presidente da República sancionar o projeto, tornando lei para que a gente aumente a escala de vacinação no Brasil, ou seja, aquilo que nós nos propusemos fazer, que é de focar no aumento da escala da vacina para que as pessoas sejam vacinadas no Brasil, o Congresso Nacional tem contribuído para essa solução. Nós vamos esperar que seja o quanto antes, aguardamos que o presidente possa ter essa prioridade desse projeto, porque ele é muito bom para o país. Ele, inclusive, é muito representativo do que pode ser a solidariedade da iniciativa privada, das pessoas jurídicas que desejem ajudar o Estado brasileiro. Não é só ajudar o governo, é ajudar o Estado brasileiro, ajudar o povo brasileiro adquirindo vacinas em contato direto com esses laboratórios, com essas indústrias, aumentando a escala da vacinação no Brasil. Gente, boa noite. Em relação à PEC emergencial, alguns líderes saíram na reunião hoje falando sobre uma possibilidade de um curso à família estratégica. Queria saber a opinião dos senhores se, em relação à votação amanhã, está pacificado, ou não a gente conseguir tentar votar os dois grupos amanhã. Nosso propósito é da PEC 186 de 2019, cuja leitura do parecer foi feita hoje, na sessão do Senado, pelo senador Márcio Bittar, é que haja discussão amanhã, uma discussão muito ampla. Eu até aumentei o prazo possível dos senadores para poder discutirem essa matéria, de três para cinco minutos cada um dos senadores. Ampliei a possibilidade dos destaques também, ou seja, poderão ser apresentados destaques de emendas até amanhã, às 16 horas, que é o horário marcado para início da sessão, e nós estimamos iniciar às 16 horas. E vamos fazer a proposta para que possa haver a quebra de interstício, que seja votada a proposta de emenda à Constituição em dois turnos. Por que isso é importante? Porque a sociedade brasileira aguarda tão ansiosamente a vacina e o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial está contido no bojo desse protocolo fiscal, que exige que haja essa responsabilidade fiscal, essas contrapartidas, para que seja viabilizado o auxílio emergencial no Brasil. Então, o nosso propósito na presidência do Senado é ter agilidade nessa proposta de emenda à Constituição, considerando que o texto dela foi amadurecido e bem amadurecido pelo relator, junto com diversos líderes que questionaram, inclusive, a presença da desvinculação dos mínimos constitucionais de saúde e de educação, que foi retirado da PEC dentro de um ambiente de consenso, de um texto que seja um texto uniforme. Então, nós vamos buscar a aprovação da PEC amanhã no Senado, e que ela seja encaminhada na sequência para a Câmara dos Deputados, para a posterior promulgação dessa emenda constitucional. Se der o requerimento de vossa excelência pertinente, eu o acolherei parcialmente, apenas para decidir que, uma vez esgotada a apreciação da PEC 186, nós, então, vamos restabelecer o sistema remoto do Senado Federal, lá no bunker do Prodazen, até que se possa ter condições seguras, inclusive à luz do lockdown decretado no Distrito Federal, que já impôs, inclusive, o fechamento do Senado para visitação, acho que foi uma decisão, considero que foi uma decisão acertada. Então, nós faremos esse encaminhamento, nós esgotaremos a apreciação da PEC 186, e, na sequência, voltaremos para o sistema remoto apenas pelo Prodazen, e vamos restabelecer o sistema semipresencial, tão logo seja possível, com segurança sanitária. E vamos restabelecer o sistema semipresencial, tão logo seja possível.